O que é isso? Abre pros dois lados que horror. Que porra de porta é essa? Ah, a gente já olhou tudo aqui, né? Ah, tô com medo. Vou levar um copo pra me defender. Se aparecer alguma coisa eu ataco assim, ó. Toma! Não? Tá. Ok. Quarto escuro. Eu não gosto de escuro. Eu tenho medo de escuro. Posso entrar? Quem estiver aí, desculpa aí, tô invadindo, mas tô entrando. Por favor, não me assustem. Eu tenho muito medo. Vou examinar papel. Vamos lá. Dizem que quem faz de tudo não é mestre em nada. Tenho que discordar. A maestria não é questão de especialização, mas de certeza em propósito e dedicação no ofício. Se estiver buscando um trocador multifuncional de LDCD, ficará feliz em saber que Pioneer compartilha essa peculiaridade. Ok. Ele tava então escrevendo, resenhando, né? Um troço novo aí. Dá pra ler isso aqui? John Russell abriu os olhos e as viu as estrelas brilhando como se estivesse deitado no quintal de sua família em Massachusetts, embora aquele lugar estivesse a milhões de quilômetros de distância. Não. Ele piscou para afastar o sono, olhando através do vidro de segurança reforçado com carbono da estação espacial Archimedes. É, ele estava muito longe de casa, mas o futuro precisava dele. A mente de John Russell estava vagando. Acho que eu vou diminuir o som do meu headset, senão eu vou tomar muitos sustinhos à toa e desnecessários. Ele se sentia incrivelmente ébrio, embora não tivesse tocado em álcool por horas. Ele vomitou sobre os pés, seus pés descalços. Que nojo! Ele vomitou no pé. E não tinha nem um sapatinho ali pra cobrir, foi no pé, pé mesmo. John observou-os por um momento processando as unhas dos pés sujos de vômito. Eu tô ficando com nojo, tô ficando enojada. Analisando sua perna nua, seu joelho nu. Ele estava completamente nu. Que porra de história é essa? Ao olhar para cima, encontrou os olhos de uma linda e loira mulher que vestia uma apertada túnica de fibra polimérica. O tecido que se esticava para conter seus generosos seios estava estampado com a frase Operadora de Transferência de Matéria. Irão, em Irão, acho que era então, ele desmaiou. O pé que ele estava nu, tinha acabado de gorfar nele mesmo, tinha uma mina loira, muito gata e... Enfim, eles... Esse trovão, esse trovão já foi diferente, né? Eu espero que seja um trovão mesmo, e não o estômago do demônio que quer me comer, enfim. John Russell havia atravessado a fenda, a fenda do tempo. Ah, tá. Barulhos estranhos, eu vou ignorá-los. Apenas mensagens haviam passado... A... A... A tênis, é a tênis que fala? Mas agora um homem. Precisavam dele. Mais do que nunca, mudar o passado não bastava mais. As instruções do conselho haviam sido claras. O que assegurar? O que construir? Ele teve os erros de digitação, mas que ele jogou fora. A partir disso, como montar? Então, ele fez a máquina como transportar... Então, ele fez a máquina como transportar seu corpo através do tempo. E agora ali. Estava na ponte de comando da nave Esteglar Arquimedes. O comandante da embarcação... Isso é erro dele? É erro dele, que eu tô vendo por trás aqui, ó. Tô vendo por trás aqui. O que eu ia falar? Isso foi erro dele ou foi erro de transição? Da embarcação... Porque somente ele que tinha salvado a vida do presidente duas vezes. Predicente, né? Presidente duas vezes. Acho que isso aqui era antes. Antes poderia guiar... Inespriente... Inespriente... Tripulação... A inexperi... Futuro da galera, foda-se. Tá tudo escrito errado. E ele se viu errado, ele que se vira com isso. Vai... Travãozinho bobo, né, gente? Travãozinho bobo. Coisa boba. Início da exploração espacial. Utopia. Avançar tecnologia. Sabe o que isso me lembrou? Vocês... Quem já leu... É... A HQ... A Umbrella Academy. É... Na Umbrella Academy, quando... O... The Boy... Acho que é The Boy o nome dele. Já esqueci. Faz tempo. Fica aí, hein, demônio. É... Tô falando aqui com o povo. Vocês ficam me assustando. É... Ele volta no tempo pra tentar salvar o presidente Kennedy também e tal. Acho que na série até tem isso. Mas na HQ é muito legal. Tipo, a forma que eles voltam no tempo e tudo mais. Enfim, galera. Essas aqui são as anotações dele. Provavelmente pro... Pro livro que ele tá escrevendo, né? Xê, bacana. Bacana, bacaninha, bacanudo. Ok. Eu abri essas gavetas? Acho que não. Não tem nada aí, meu parceiro. Meu parceiro. No... Opa, tem um negocinho aqui, hein. Não dá pra ver isso aqui? É isso aí. É um fichário. Não dá pra ver. O que é isso? Madeira? Fiquei no chão. Foda-se. Descartes, Terence, tudo bem lá. Caiu Terence. Escrevo durante o que espero ser uma ocasião de muita alegria. Notícias chegaram até mim de que você recém-casou-se com uma maravilhosa jovem. Eu tive bastante tempo durante muitos longos dias e noites na casa em Arbor Hill. Eu tenho que parar um pouco. Tem umas pontuações aí que eu não tô seguindo. Tô vendo? Tô... Desculpa. Para considerar meu passado e minha família e meus pensamentos, frequentemente pairavam sobre seu crescimento e bem-estar nesses dez anos, desde que nos encontramos pela última vez. Seu casamento me tranquiliza muito a esse respeito. Quem é que escreveu isso aqui? Ah, tá. Desejo a você e a sua nova esposa muitos anos felizes juntos. Você será sempre bem-vindo em Arbor Hill. Arrasgou isso aí, ó. Tô vendo que eu aprendi assim, não. Foi mais alto essa porra, hein. Foi o Oscar. Só porque eu tô lendo... Só porque eu tô lendo a carta do Oscar, vocês acham que se sentem no direito de aparecer? Oscar, fica onde você tá aí, meu filho. Tô lendo o bagulho aqui teu? Eu tô lendo o bagulho teu, mano. Isso não quer dizer em momento algum que eu estou te invocando. Fica onde você está, pelo amor de Deus. Eu tenho medo. Ok. O assassinato de... John... Isso aqui lá, Kennedy. É o JFK, né? Uma teoria. Você viu o filme e descobre a verdade. O Fantástico trabalha... Tá bom. Eu li. Tá valendo. Gente, esses efeitos sonoros... Pra que eles existem? Essa é uma coisa mais leve, né? Uma coisa assim de Cristo. Tinha uma bíblia ali. Uma coisa de Deus. Dá pra ler isso aqui? Tá, vamos lá. A fiação da casa está tecnicamente a par de todos os requisitos de segurança da amperagem. No entanto, múltiplas camadas de fio foram adicionadas à estrutura ao longo dos últimos 100 anos. O sistema é frequentemente imprevisível. Luzes piscam sem motivo aparente. A pressão sobre o assoalho e a armação de portas interrompem circuitos montados sobre superfície. O conceito ideal do sistema elétrico seria altamente destrutível às paredes, piso e base da estrutura. Depois de conversar com o senhor, que é o nome deles que eu não sei pronunciar, já que não apresentam riscos de segurança, esses problemas não serão tratados. Companhia elétrica. Ah, tá bom. Porque se piscar o bagulho aqui não é o demônio vindo me pegar. É porque o bagulho é antigo. Então eu tô um pouquinho mais... Ah, tô mais leve. A gente fica mais leve com uma informação dessas, né? Vamos ligar o ventilador, tá calor. Fico um pouquinho até mais animada aqui. Ei! Não consigo. Fico mais volto. Ah, mas eu quero abrir essa gaveta. Será que eu tenho que achar aqui? 1963. Será que é? 1963? Não. Não é. Ah, bacana, hein? Agora eu tenho que achar. Eu não sei. Qual que será o... Tem alguma coisa aqui de número? Faz muito barulho essa porra. 195. 95. Será que é 95? 95? Não é. Não é. Não é. Eu vou ter que achar essa. Ministro. Licença. Desculpem. Desculpa. Tá incomodando quem quer que esteja aí. Mas eu preciso investigar o que aconteceu com minha irmã. Tô na boa aqui, tô provocando ninguém Mas vou assistir algum espírito Até que esses barulhos também são da Da casa que é zoada Eu tô de costas pro além, né? Se acontecer qualquer merda, eu vou nem ver Um cifrinho, né? Uma biblioteca aqui Opa Ah, quantos livros ele escreveu, gente? Uma mensagem do futuro 24 horas, é o mesmo livro, só que com outra capa? Foi um relançamento? A sanguinária guerra no Japão Os golfinhos, a noite em Moscou Drogas, prostituição e máfia As novas regras do amor Moças do Rio Glutoli Feminina Ah, bacana que ele tá por baixo aqui, né? Era isso O papai estava... Legal Isso aqui é um fundo falso, nós não conseguimos abrir Dá pra sentar? Tô cansada Exame na revista Barrados no baile Não tem nada aqui, né? O que que é isso? Um número? Ah, será que é o número do cofre lá, do bagulho lá, do arquivo? David pediu para te escrever sobre as resenhas que tem nos enviado Elas estão sendo muito problemáticas para a edição Existe um limite de palavras É sua obrigação ficar abaixo dele Não a minha editar até cumpri-lo Nossa, sem contar que está cada vez mais difícil separar tuas tangentes e divagações do que é texto usável Sem ter que reescrever em peso Nossos leitores querem saber do custo-benefício e qualidade do equipamento Não ruminações sobre sua infância Eita Se coubesse a mim, você já estaria demitido Tem muita gente com metade da sua idade que cobraria metade do seu preço para me escrever algo usável Mas o David te conhece há muito tempo e ele é o chefe Então vou te dar mais uma chance por ele Escreva agradecendo a paciência e generosidade dele Leia seu material antigo e volte a enviar resenhas como aquelas Todos ficarão felizes Será que a gente está tendo uma crise de ansiedade de meia idade? 0451 0451 0451 0451 Estou falando porque senão eu esqueço 0451 Estou passando rápido Opa, por não sei sair, eu acho que eu descobri alguma coisa 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451 Somos maravilhosos, somos um Sherlock Holmes Encontrará anexo seu documento original e uma cópia datilografada para o arquivo A cópia autenticada foi arquivada pelos escritórios Agradecimentos que eu fiz a sua firma Ok Última vontade Nossa, é o testamento do véio, parças Eu, Oscar Mazan, declaro esta minha última vontade e testamento Os seguintes serão verdade após meu falecimento Residi toda a vida no condado de bom Sou solteiro e sem filhos Não tenho dívidas em meu nome e nenhum credor vivo ou morto Deixo todo item de valor possuído Incluindo no interior e redondezas da propriedade em Arcor Hill Número 1 Assim como toda propriedade pessoal Enquanto se esbancaram a Therese Ah, deixou para nós 90 Therese Zena, faleça Antes de mim sua herança será Tá bom Olha, deixou tudo para nós Perfeito juízo de memória Eu declaro quem residir Ah, eu deixo uma herança, todo o valor possuído Caramba, ele deixou tudo para nós Então tá É... Poxa Ai caceta Minha nossa Oscar, fica na tua Oscar Eu só estava lendo teu testamento Não tem porque me assustar dessa forma Ai meu, ai, tá bom A gente descobriu então que a gente estava meio que na pindaíba E só que o milagre nos salvou E esse milagre foi Oscar que deixou Tá escutando barulhos Oscar deixou toda a bagaça para nós Departamento de agricultura dos Estados Unidos Manual de florestas Preciso de minhas preocupações com queimaduras Tá bom Pega muito fogo nas florestas lá, né? O que que é esse aqui? Vai cá Uma borracha Tá bom Já vou Já vim abrir essa porta Tem outra porta aqui Vamos ler bilhete Kate, por favor, peça desculpas à mamãe e ao papai pelas coisas que sumiram Nossa Passou o rosto na casa, né? Tinha que fugir mesmo Você sumiu, meu amor Ela fugiu Fugiu, tá na cara Porque ela não quer que ninguém descubra pra onde ela foi E ela sumiu Ou alguém sequestrou ela Opa, vamos ver 5 Acho que, mano, acho que ela... Eu acho que ela... Fugiu Porque não faz sentido ela deixar várias cartas falando só Ó, meu amor Peguei coisas Roubei Isso aí, vai lá Ela pode ter sido sequestrada pelo maníoculo Psicopata Menino, que era estranho Acho que era Daniel o nome dele Vamos lá Oi, Lune Então, se você ainda estiver a fim de ir para casa... Lá pra casa hoje, de tarde Vai ser maneiro Eu sei dirigir É muito longe Mas posso te levar em casa Então não se preocupa com isso Responda e deixe no meu armário Se ainda quiser E podemos nos encontrar no estacionamento Depois do sexto horário Samanta Claro que estou a fim Te vejo lá E aí vou te dar uma surra Prepare-se Ah, legal Fez um desenho aqui, ó Acho que é do Street Fighters Não sei quem é Lune Acho que é uma pessoa Mas vão jogar junto Isso é muito legal Eu fazia isso na escola, cara É um momento um pouco... Tanto quanto... Nostal... Ah! Eu não sabia se clicar aqui no nível original Tá bom Quando eu estava na escola A gente fazia o MSN no papel Então a gente passava Pela... Pelo nosso bondezinho, né? E aí cada uma deixava a sua mensagenzinha E ficava circulando entre a gente E a gente falava o que a gente queria fazer O que a gente queria falar, conversar Porque... Não tínhamos celular Muito bem no Whatsapp Boa Uma garota de casa Mas... Depois... Ela disse que sempre queria ver A casa do Psycho Ela se chama Lonnie Ela vai vir amanhã Oh... Beleza, ok Então aquela mina punk Aquela mina punk é... A Lune A Lune Então a Lune vai vir jogar com nós Ou veio, sei lá Não dá pra ler nenhum livro? Poxa, abridas Só pra ter certeza que não tem nada aqui Ok Que isso Portilas sobre o sistema reprodutivo Nome Samanta Abaixo São... Duas histórias com eventos fora de ordem Escolha uma E reescreva Encontre a sentença apropriada para... Ah... Esse aqui é o ciclo menstrual Uma prova Precisamos conversar, ok? Professora... Não... Não vou ler tudo Porque tem muito texto, gente Eu vou ler só os textos que são relevantes, tá? Quando for assim Vocês dão uma pausinha aí E dá aquela ali Ai, que bonitinho Ok Que bolsonha de sonho é essa? Dá pra escolher outro não? Não vai ler Não vai ler Não vai ler Uma galera num limpa só aqui mesmo, né? Olha só aquela catuaba sabor... É... Catuaba sabor... Pira colada Tá bom Nossa galera bebeu e enxergar a cara aqui Eu vou te tirar da minha mente O que é? Mago... Marrula Voodoo, Mildoo e Shandoo Ai, peraí, galera Estou aqui olhando para você, honey Se você não me conhece, Margaro Deixa eu parar porque eu preciso ler Legal, vamos lá O Sr. Terence escreveu para informar que infelizmente o Mercurio Livro será incapaz de publicar a sequência de acidentalmente exilado apesar do baixo volume de vendas de acidentalmente Salvador decidimos publicar o segundo livro com esperanças de que a série de John Russell engrenasse No entanto, as vendas do segundo livro foram ainda piores portanto, nossa parceria precisa ser encerrada por aqui. Foi um prazer trabalhar com o seu editor Desejo um melhor a você e a John Russell e seus futuros empreendimentos Saíram fora do nosso livrinho, hein? Que droga! Escreveu dois então mesmo Papai me importo, tá? Só ataquei porque Ah, que legal Eu empurrei a porta e ele foi junto Quero jogar aqui em cima, papai Papai me importo, tá? Mas... Tá uma zona essa casa Tá uma zona Ok Olha quanto livro, coitado Não tem nada aqui pra pegar esse? Ele tem um estoque de livros Ah, o primeiro e o segundo então Não tem nada Ah, uma carta Para Samantha Por favor, entrega a sua mãe Esse nem tomei susto Obrigada por ter recebido Danny em sua casa nova Ele sentiu muita falta de ter a amiga Samantha na vizinhança Danny perguntou se poderia emprestar a Samantha sua fita de lutinha do Nintendo E eu dei minha permissão Ele precisa mesmo passar menos tempo com esses jogos Não tenha pressa de devolver Avisse a Samantha Que ela é bem-vinda sempre que quiser visitar nossa casa Ah, Samantha, sua salafrária Gente, mas ela é muito interesseira Que loucura Kate, por favor Seja lá o que você descobrir Não conte pra mamãe e pro papai No sótão No sótão O que que ela aprontou no sótão, gente? Pelo amor de Deus A cana tá trancada, ok Ok Aprontou alguma coisa no sótão essa menininha Já molhamos tudo por aqui Então Vamos lá pra cima, né? Tá trancada as outras portas Ai Deus Senhor me ajude na saída Ah, tô indo em paz Estamos em paz, estamos em paz Pelo amor de Deus, não me dê susto Ok Vou fechar porque ao contrário da Samantha Eu arrumo as coisas, sabe mãe? Nuvens de fumaça sim Que? Datas... tá bom Nuvens de fumaça se erguerão Sobre a região Nordeste Do Condado de Bunta Guarda Florestal Já prepararam a área meses Além de remover vegetação, tudo bem É... Tá tendo aquelas queimadas, né? Nas árvores somonoses Sempre tem, né? Onde tem muita Essa... Essa galera que é Guarda Florestal Tem que... Ficar de olho nessas coisas Deve ser maior trampo Ah, abre tudo Eu não posso ficar muito perto Agora que eu vou... Cadê isso agora? Não tem nada aqui Examinado por conta Sim Bruce Chefe de Relações Humanas Para auxiliar na operação de queimada Danejado que eu quero guardar em breve Guarda Florestal de experiência Aqui, pessoal Tá bom Aqui Um Paint A gente tá semanal Lógico de Culinária Levar a mental Tadadadadá Bolígia de casais Tá bom Ok Acho que as coisas da mamãe tá aqui, né? Aqui é escuro Opa, meu pai O que é isso? O que é isso? Bret Mobile Boca Suja Aparecemos Você vai curtir essa O que é isso aqui? Por Sam Ah, é uma caixa de Love Thing Sap, Cherry Bomb Ó, legal Fuck the Fans Blum Ride, Baby O que é isso aqui? É o nome das... Opa É o nome das músicas É uma... Fita É estranho estar com as garotas. Daniel estava aqui desde que eu era pequena, e outras garotas? Eu não sei. Mas estar com a Lonnie é, tipo, instante, certo. Eu lhe dei o grande Psycho House tour, e tomou minha revenge no Super Nintendo. E foi, tipo, eu não sei, eu finalmente encontrei alguém que eu me sinto normal com. Ai, gente, ela é lérbica. Ai, tão feliz. Jumbo de sapatão. Para quem possa interessar, eu, Samanta, tenho 17 anos de idade, e sou, portanto, um ser humano independente e completamente funcional. O fato de que ainda me proíbem de ir até a cidade é, francamente, um absurdo. Compare a Kate, que só é 3 anos mais velha que eu, e vocês a deixaram viajar através de um oceano inteiro para o outro continente sozinha. Eu só quero passar uma noite numa cidade normal e totalmente segura, sozinha, como ser humano. E como também devem lembrar, eu tenho meu próprio carro agora. Então vocês não podem exatamente me impedir. Fortes abraços, sua filha Samanta. Ela tava putassa aí. Ok. Sam, pare de deixar todas as luzes da casa acesas. Você é pior que sua irmã. Eu não, é, realmente, eu não gosto de escuro, hein. Daniel ligou de novo, ele quer o jogo do Nintendo de volta. Daniel te ligou. Eu não devolvi o jogo, hein. Ai, que interessante isso aqui, um quadro de aviso para quem tá aqui, hein. Voltei com meus filhos, olha só a casa, o quarto dela, chegamos no quarto, que deve estar uma zona também. A nossa irmã é um pouco, um pouco punk rock demais. Deu uma causadinha, tava sendo um adolescente difícil. Olha só o cartucho. Ah, gato aventureiro retorno, legal, uma fita de Nintendo, gente, que legal. Ah, acabou de cair minha ficha. Eu reparei que em todos os combos onde eu entrei não tinha o DVD, as fitas cassete e tals. Aqui também não tem, provavelmente aqui é onde ficava o Nintendo. Acho que elas, não sei, será que ela fugiu com a mina e levou as coisas porque precisa de grana? Inteligente, ó. Igual precisa de chulir, projetos, etc. Dá pra ver? Legal. O disco, não, ali é o disco, você tá onde? É a fita daquela lá. Vamos lá. Vou deixar aqui e depois eu ligo pra não ter que ficar me assustando com os trovões. Cara, a Samir tá um... Virou conhecendo essa mina. Provavelmente começou a... Olha, tem uma cartinha aqui, hein? Provavelmente começou a virar uma menina bem punk rock. E isso causou uma estranheza nos pais dela. Que não tava sabendo como lidar e comprou aquele livro lá. Oi Luna, escrevi isso no primeiro horário e deixei no seu armário a caminho do segundo. É o que todo pessoal descolado está fazendo, pelo que observei. Escreva de volta e aí você vai... E aí vai uma ideia para desenhar dois gatos andando de moto. Ei, é uma boa ideia. Na verdade, o que os descolados estão fazendo é bipando uns aos outros. Mas somos muito mais descoladas que isso. Porque adivinha só, não dá pra colocar isso aqui no beeper. Seu desenho do gato ficou tão legal que eu adicionei um cenário para melhorar ainda mais. Talvez devesse ficar só na escrita mesmo. Haha, eu gostei. Como você sabia, eles estavam prestes a ser lembrados dos alienígenas. Estou olhando para o senhor... Pifish? Agora? Ele me parece alguém que teria muitos gatos. E que sua vergonha secreta é assistir Barrados no Baile religiosamente. Vou perguntar sobre gatos para ele depois da aula. Ele diz que não tem gatos e que nunca assistiu Barrados no Baile. Mas pude ver em seus olhos que estava mentindo. Ah, eu quero ver. Tem desenho aí? Ah, legal. Será que é crush? Será que é só apenas uma amiga? Sema, acredito que o curso de escrita criativa seria perfeito para você. Ah, tá. Tá bom. Um bonfletinho de faculdade, eu acho. Lá eles têm esses cursos, né, de... Para entrar na faculdade, para saber o que você quer fazer da vida. Uma meia. O que é que é? Outra meia. Tá bom. É free, lixo de unha, esmaltinho. Tá bom. Costite, borracha. Uma coisa quebrada. Tá bom. Aids na África, blá blá blá. Era assunto que estava em alta na época mesmo. Ah, o Kurt Cobain. Ah, ele morreu em 94, né? South Garden, se dizia, ah, legal. Bem, a revista de Kurt Cobain. Cruz da época, né? Aham. Aham. Bom. Exame. Professor, observações, não vou na teléfono desafiadora, apaga de metal. Tá, eu acho que o professor... Um dinossauro. Quarto legal. E outra combinação. Será que é 1963? 1994, vai. A morte do... Do Kurt Cobain. Kurt Cobain. Não é. Tem nada escrito aqui pra gente saber? Mas nós vamos passar de gatos, né? Tá. Eu abri isso aqui? Eu abri aquela hora, né? O que é isso aqui que é? O que é isso aqui que é? Ah, uma bíblia. Aquelas bíblia de bolso. É de criança, na verdade. Agora o número. Capitão Alegre ainda está fechindo. Tá bom. Eu quero ainda assim. Tá bom. Não vou ler tudo. Muita coisa. Desculpa. A gente tem muita coisa pra ler ainda. E eu preciso descobrir. O que é isso? Descobri a senha lá. E aí, Sam? Quer assistir Pop Fiction depois das aulas? No Coliseu, ele estreou semana passada e o Todd não para de falar dele. Então, ou vai ser bom, ou poderemos zoá-lo por ter gostado. Minha mãe iria cozinhar pra gente hoje à noite, pra variar, mas acho que consigo dar o bolo. Que horas? Esse não é aquele filme bem violento. Eu vou vomitar. Ah, era uma pergunta. Desculpa. O Todd disse que é bem pesado. Parece que é uma turma perfurada no coração com uma serinha de heroína. Então, deve ser hilário. Tem também alguma coisa importante sobre hambúrgueres. Se não tiver problema, o Todd deve ir junto para ver de novo. 19 e 15, pode ser? Não vou me. De rarra, tudo bem. Nos vemos lá. Desenho. Barf. Ok, o banheiro aqui. A gente voltou pro corredor. Como que eu vou descobrir a senha de isso aqui, hein? Isso é um pouco mais difícil que aquela. Eu tô sentindo. Bom. Vamos no banheiro que tá aqui, ó. Danger. 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 Danger.